E aí, galera, aqui fala o Jux Tô aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona as 4 shillikens do Zed Que todo mundo tava pedindo pra fazer esse vídeo, então tô aqui fazendo Primeiro você tem que pegar mais de 34% de cooldown Eu já tô com 40% pra ter max cdr E primeiro você manda o Q e depois você manda o W Seram 2 shillikens Depois você espera o tempo de recarga e manda mais 2 shillikens Isso dá um 4 Pra que serve esse combo? Você pode dar esse combo pra fugir enquanto tá dando dano Tipo, você taca o Q, o W atrás E pega o Amor Speed do Cutelo Negro Enquanto dá 2 shillikens Não precisa meio que... Sei lá Dá o da pra fugir e depois dá 2 shillikens Que é muito mais lerdo isso Você pode também usar pra dar poke na lane, sem o cara esperar Vamos supor que ele tá, tipo, na sua reta Você tá com o Q aqui E o W pra desviar da... Das kill shot dele E também pra você pokear o oponente na lane Sem usar sua sombra pra frente Que o Zed só é agancado quando ele usa a sombra pra frente Então, tipo, você dá um Q aqui Q pra trás, fica safe na torre Tranquilão Então, foi isso Não tem mais o que explicar Essas são as 4 shillikens do Zed E quem gostou do vídeo Dá o like aí E compartilha É nóis Tamo junto